Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e bora falar dessa bendita B2Gzinha aí. Tem algumas atualizações para chegarem, tá dando uma animada aí nos últimos dias, semana basicamente. Já falamos disso previamente ali no Bom Dia de Cripto, exclusivo para membros, tá bom? Se você não é membro do canal, o botão Seja Membro tá aqui abaixo do vídeo, menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês. Você tem conteúdo exclusivo e também bem antecipado, tá? Mas vem comigo, vamos falar de B2Gzinha aí que tá ali próxima da Binance, dizem as boas línguas, depois da vinheta a gente começa, vem! Bora lá então, lembrando que B2Gzinha requer o seu like neste vídeo, então deixa o like, se inscreve aí se você não for inscrito e compartilha este vídeo com a galera da B2G, galera de cripto em geral, tá bom? Não esqueça, é importante deixar o like e comentar aí também, B2Gzinha, tá? Pode me seguir no Instagram, Pai Peter, entrar no Telegram na descrição, nós temos 641.7 mil seguidores, o Twitter da B2Gzinha vai crescendo, inclusive pode me seguir no Twitter, tá aqui na descrição também, tá? As novidades é o seguinte, são o seguinte, tá bom? A CoinGeckozinha aqui parece que corrigiu o supply ali da nossa querida B2Gzinha, a CoinMarketCap ainda não, eu já vou mostrar pra vocês isso. Aí aí, a própria B2Gzinha há 3 horas atrás tweetou aqui ó, Binance pode aí verificar o que está acontecendo com a equipe da CMC, a CoinMarketCap, porque nós temos aqui na CoinGecko o fornecimento circulante de 169 ali, quadrilhões né, B3Gzinha, é, quadrilhões, tá? E aí nossa querida CoinMarketCap, 268 quadrilhões, ou seja, errado né? Bem errado inclusive, tá? E aí, né? E aí que eles não arrumaram, e a própria Baby Doji está reclamando. Aí teve um cara que tweetou ali ó, DJNuin34, na verdade acho que é uma pessoa, uma mulher né, uma pessoa, o que eu tô falando? Tá vendendo minhas shibas para comprar Baby Dojizinha, ou seja, Baby Doji segue no hype, segue training aí em alguns lugares do mundo, etc, e segue crescendo com seus holders, 1 milhão e 75 mil holders de Baby Doji. E o que eu quero mostrar pra vocês no gráfico, não quero deixar esse vídeo aqui muito extenso, quero deixar aí no máximo uns 4 minutinhos, é o que eu vou tentar fazer. É o seguinte, nós temos um padrão de reversão que eu já havia comentado ali no gráfico semanal, perceba como ela vai fazendo meio que uma curva parando aqui, dando uma brecada né, basicamente, deixa o padrão de reversão e engata uma semana de pancada de alta. Se tivesse comprado ali na mínima, chegou a bater aqui o seu 77% de alta, tá aqui ó, não tô inventando, tá bonitão aqui ó, 77%, tá bom? E obviamente né galera, como esperado, como razoável, como saudável, nós teremos uma correção né, não vai ficar subindo uma pancada pra sempre. Então, qual que é a expectativa aqui agora, pra mim pelo menos, tá? E claro que isso aqui é totalmente opinião, tá? Uma correção até esse último patamar de resistência, tá bom? Que é ali no patamarzinho ali do 1,884 ali mais ou menos, nesse patamar do 1,900. Uma correçãozinha até lá, traria obviamente um deságio ali pra quem tá posicionado, de uns 8,35%, mas dá pra imaginar que nossa querida Baby 2 tá querendo engatar aqui semanas de alta. Ou seja, a gente pode ter um cenário de semana de correção né, uma semaninha aqui corrigindo um pouquinho, pra depois engatar novas semanas de alta, obviamente não dessa maneira aqui, tá? Mas foco no longo prazo, especulação de longo prazo, moeda vai fazer 7 meses agora no começo de janeiro, se eu não me engano. Tá bom? Então é uma moeda muito nova, já deu um boom de alta, já deu um boom de queda, e o mercado todo tá meio que animando. Não vou falar de Shiba agora, mas a própria Shiba deixou uma semaninha de forte alta, igual nossa querida Baby 2, igual o Radio Kaka também deixou. Então o mercadinho todo tá animando, o próprio Bitcoin de manhã eu mostrei pra galera que é membro do canal, também tá dando uma animada, e a Baby 2 tá nessa brincadeira. Tá bom? Então foco na Baby 2, quem não se posicionou, você pode comprar pela OKX, pela Max Global, daqui a pouco a gente imagina pela própria Binance e pela Pancake Swap, você acha todos os links aqui na descrição do primeiro comentário, inclusive tutorial de como comprar pela Pancake Swap, mas os links aí pra abertura de conta na Max Global e na OKX, se você não tem ainda. Sigo posicionado na Baby 2, eu entendo que muita gente ficou histérica, aí ficou um pouco chocada, eu diria, com as quedas da Baby 2, afinal foram quedas chatas, principalmente pra quem comprou na alta, pegou bateria em 73% de queda, até um pouquinho mais pra falar a verdade, mas foco no longo prazo, isso daqui não é investimento, isso daqui é uma especulação de mais longo prazo, é uma especulaçãozinha focando ali números exponenciais, né, percentuais de ganho astronômicos. É natural você enfrentar percentuais de queda astronômicos também, lembrando que o chão é 100%, não tem como cair mais do que 100%, a não ser que você fale, obviamente, ah, peguei 70%, depois caiu mais 70%, depois mais 70%, né, mas aí você vai estar falando com o capital atualizado. No fim das contas, o seu capital só pode cair a zero, que é 100%, muita gente não entende isso, eu fico até meio preocupado, porque é matemática básica, tá bom? O chão é zero. Tá, então Baby 2, comenta aí, você acha que ela chega na Binance? A gente teve ali a própria Binance tweetando ali um cachorrinho, um bezinho ali, se eu não me engano foi no dia 23 ou 24, enfim. Fique ligado aí na Baby 2, comenta aí seus achismos, se você está posicionado, se você vai comprar mais, onde você comprou, comenta aí que eu quero saber, deixa o seu like, se inscreve, compartilha, vira membro aqui do canal, vem prestigiar o canal e ganhar nosso conteúdo exclusivo. Amo vocês, vídeo de oi e os bons dias no primeiro comentário, vem comigo.